...foram domadas. Nas savanas da África, zebras comuns ainda vagam em grandes bananas. Compartilham os pastos com uma variedade espetacular de famílias de animais. Como os traque e os cavalos selvagens dos Estados Unidos, a zebra burxel ou comum vivem bandos familiares que consistem de éguas, um garanhão dominante e seus filhotes. Os potros reconhecem a segurança que um grupo de famílias oferece a eles. Os solteiros formam bandos e, como muitos machos adolescentes, parecem procurar problemas. Os bandos se unem para irem até a água. A segurança é inúmero e as listras uniformes torna difícil distinguir um único indivíduo. A tarefa do Leopardo de encontrar a zebra fraca ou descuidada torna-se ainda mais difícil. As zebras estão alertas. Sabem que a água atrai os predadores, bem como as presas sedentas. Mas ao norte vivem outras coisas.